Bom, gente, vou me apresentar um pouquinho mais detalhadamente, porque eu acho que a apresentação faz até parte do movimento da nossa fala de pedido. Eu trabalhei no Banco Central, me aposentei em 1997, quer dizer, eu já tenho o quê? 7 anos aí de aposentada, por isso que daqui a pouco aposento de novo, né? E sempre na área de treinamento. Eu sempre trabalhei no Banco Central naquilo que era o centro de treinamento do banco e que hoje em dia é a Universidade Corporativa, a Univacen, né? Universidade Banco Central. E naquela época, agora que a gente conhece educação corporativa, eu vejo que nós sempre trabalhamos um pouco com foco na educação corporativa. Não era de uma maneira tão sistematizada, uma maneira tão organizada, né? Mas o nosso foco sempre foi dar processos formativos que tinham como grandes referências o negócio realmente da instituição. Então, de uma certa forma, os princípios da educação corporativa já estavam discutidos na prática que nós tínhamos naquela época, nos 25 anos que eu fiquei lá. Depois que eu saí do banco, eu fiquei fazendo muita consultoria, entrando em muitas organizações, vendo muitas experiências de educação corporativa aí surgindo, quer dizer, participei de um processo de consultoria organizacional, desse nascimento de algumas ideias em várias organizações. E a coisa de três anos atrás, eu fui convidada para, junto com um ex-colega meu também do Banco Central, que nós trabalhamos juntos lá esses anos todos, nós criamos o Instituto Fenasbac. A Fenasbac é uma federação nacional que congrega as associações de servidores do Banco Central. E ela tem como produtos consórcios e empréstimos, seguro, trabalhava por isso. No planejamento estratégico feito na Fenasbac, surgiu a ideia da criação de um instituto de capacitação. Instituto de capacitação que procurasse atender o mercado, não o funcionalismo do Banco Central. Os servidores do Banco Central atualmente são atendidos pela Universidade Corporativa do Banco. Nós estamos voltados mais para o mercado, porque, na verdade, o Banco Central ultimamente tem soltado várias resoluções e normas que muitas pessoas do mercado têm que ser capacitadas. A questão das instituições financeiras, esses correspondentes bancários, essas minhas agências de banco que têm loja, loja de automóveis, na Casa Bahia, tudo você tem que ver que são os chamados correspondentes bancários. E o Banco Central não tem mãos para capacitar esse contingente tudo. Então, a ideia era criar o instituto para auxiliar o banco na capacitação e ainda para aproveitar uma força de trabalho muito grande do banco que estava se aposentando e para ser educador do instituto. Então, foi criado, em 2011, o Instituto Fernandes Bates. Está lindo, isso aí a gente já viu que é ligado à federação. Nós estamos agora com mais de 250 consultores cadastrados, que estão atuando como consultores, como instrutores, todos eles quase reuniões do Banco Central, Banco do Brasil e alguns também da academia. Essa é a nossa frente de trabalho, rapidamente. Nós trabalhamos em capacitação, consultoria, seleção e também fazendo projetos de apresentação. Eu, na verdade, estou mais restrita lá, a faixa lá de cima, porque eu sou a gerente de treinamento e capacitação do Instituto. Tem um trabalho bem ligado e aqui eu acho que é interessante essa nossa conversa, porque nos processos de capacitação e consultoria que a gente está prestando para as organizações em Brasília, a gente está trabalhando tanto com instituição pública como privada. Nós temos muitos clientes na área pública e muitos na área privada. Então, dá para fazer essa comparação, esse paralelo, em que que os dois ramos estão fazendo em termos de educação corporativa. Alguns clientes, se nós a ilumina botou, pode passar. Vocês vão ver que tem organização pública e tem organização privada. O Correio está com uma experiência super interessante. Tem uma universidade corporativa muito forte. Passou ali, eu me lembro dela. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa questão da educação corporativa, até que depois a gente seguir, né, e eu falar um pouquinho da nossa experiência. Pode passar. Bom, a gente tem que pensar um pouquinho como é que surge a educação corporativa, né. A partir da década de 70, começou a se repensar os modelos de educação. Porque a educação que era feita nas organizações, nas instituições, esses processos formativos, eles eram feitos de uma maneira muito aleatória. Precisamente, eu me lembro que no início do nosso trabalho no Banco Central, a gente tinha os cardápios de curso, que normalmente eram feitos até pelos servidores. A gente mandava um questionário perguntando, né, em que que você gostaria de ser treinado? Em que que você gostaria de ser formado? E aí se fazia aquilo que a gente chamava de cardápio mesmo, o menu do curso. Mandava para as áreas, áreas embarcando o xizinho, e não se preocupava em absoluto se aquelas demandas tinham uma aderência com a atividade que a pessoa executava, se estava atendendo a algum propósito da organização. Eram programas feitos de uma maneira bem solta, bem descuidada mesmo. Isso aconteceu no mundo todo. E quando a competição, quando a gente fala em empresa privada, quando a competição começou a se acerrar, as empresas se deram conta de que tinha que ter funcionários mais bem preparados para dar conta de competir, para dar conta de entrar no mercado em nível de igualdade com outras organizações. Então começa no Japão, na década de 70, um movimento que a gente chama de acumulação flexível, o toiotismo, em substituição ao fordismo. Esse movimento diz o seguinte, o fordismo tinha muito aquela preocupação da fabricação em série, né? Era como se a quantidade fosse a grande vantagem competitiva. O toiotismo já fala o seguinte, gente, nós precisamos sim atender em quantidade, mas também em qualidade. Nós precisamos de pessoas mais especializadas, pessoas mais capazes. Mas capazes em quê? Capazes em atender aquilo que nós temos que fazer. Então começou-se a pensar mais num treinamento que fosse realmente associado ao negócio da organização. Aquilo que a organização produz, a missão da organização. Essa organização existe para quê? No caso, por exemplo, do Banco Central. Pegar esse exemplo, que para mim é mais fácil, né? O Banco Central existe para quê? Para fazer política monetária, para segurar o poder de compra da moeda, para substituir numerário na praça. Então nós temos que terminar funcionários para isso. Então isso sim seria educação corporativa. É educação focada no negócio da organização. A educação que prepara pessoas para realmente desempenhar atribuições que são inerentes àquela missão, que não estejam descoladas da missão. Bom, então vai lá. E o que você observou então? O próprio Estado e o mercado em geral não tinham condições de oferecer capacitações tão específicas. Por exemplo, no Banco Central é muito difícil, eu me lembro de quando eu trabalhava lá, você conseguir encontrar no mercado alguns custos que atendam algumas demandas específicas de banco. só vendo funcionário de um banco é capaz de dar. Tem teorias sobre bancos centrais no mundo inteiro. Por exemplo, sistema financeiro nacional. Você começa a procurar no mercado, são custos muito difíceis. Então, com essa incapacidade do mercado, do Estado em atender em demandas específicas, pensou-se em trazer esses processos formativos para dentro da organização. Então, mas coisa assim, a organização não encontra no mercado uma escola adequada. Então, o que a organização faz? Traz essa escola para dentro de uma organização. Ela cria dentro da organização uma escola, um processo formativo, um modelo de educação que atenda à especificidade da demanda que é própria daquela organização, própria daquela corporação. A gente, quando fala em empresa privada, a gente começa a falar em competição, em aumento de lucro, mas a gente tem que fazer um paralelo também, um alinhamento com a iniciativa do governo, com as empresas públicas, com as instituições públicas. Nós não temos competição na maioria das empresas, nós temos um monopólio de algumas atribuições, cada empresa tem um monopólio da sua missão, mas nós temos, em conta partida, cada vez mais um cidadão mais consciente, consciente dos seus direitos, que acompanha, nós temos aí mecanismos de governança que permitem uma transparência na ação pública, temos os portais de transparência, temos pessoas acompanhando. Enquanto a iniciativa privada se preocupa com a concorrência, nós temos que nos preocupar com a responsabilidade social, no ponto que nós estamos também sendo eficazes na ação do Estado. Então, a importância é tão grande, ou até muito maior, do que a deles. Então, por isso que tem mais alguma coisa ali, então, tudo bem. No Brasil, a educação cooperativa, ela ganha uma força, ela começou realmente a se destacar ou se fazer mais necessária. No Brasil, ela começou a se fazer mais necessária na época do governo Paul, quando ele faz aquela política neoliberal dele, ele abre o comércio exterior, ele entra na ideologia da competição, começa aquele programa brasileiro de qualidade e produtividade. Enfim, com essa ideologia da competição, ele quer colocar o país em condição de competir no mercado aberto, no mercado internacional. E aí, começou a se falar cada vez mais em pessoas mais especializadas, em pessoas mais competentes, em pessoas boas naquilo que elas fazem, em pessoas que atendem com exatidão para a organização que é precisando e pedindo. E aí, ganha força a educação corporativa. Aquela educação que prepara aquele funcionário para trabalhar naquele lugar. E também foi na época que começaram a vir os movimentos, os modelos de gestão que enfatizavam muito a questão do conhecimento. Começa-se a falar em capital intelectual, em gestão do conhecimento, em gestão de competências, com o movimento nos Estados Unidos em 90. Enfim, todas essas teorias novas, esses modelos novos de gestão, começam a enfatizar a questão do conhecimento. Então, há uma aceleração nesses processos formativos. E surgem nas organizações, alguns sistemas formativos próprios de cada organização, que é a questão da educação corporativa. Pode passar. Bom, educação corporativa, só que a gente rapidamente, não precisa ir notando disso, é o projeto que tem como grande objetivo estruturar uma cultura de aprendizagem contínua, proporcionando a aquisição de novas competências, mas o recado está naquele finalzinho ali, gente, vinculado às estratégias empresariais. ou organizacionais. Essa definição que fala empresariais, a gente pode fazer uma releitura por organizacional. É um processo que olha o planejamento estratégico, olha toda a estratégia que são decorrentes desse planejamento, e faz toda a capacitação vinculada a esse planejamento. Pode passar. Bom, e aí vamos pensar um pouquinho como é que atua, como é que essa educação corporativa, como é que ela acontece nas organizações. O espaço físico. A educação corporativa, ela é muito mais um conceito do que um espaço físico. A gente estava até brincando outro dia lá no instituto, que tem muita organização, que a primeira coisa que faz quando quer fazer, começar a educação corporativa, ela cria um espaço físico. Ela constrói um lugar, diz, aqui é a unidade corporativa, é a universidade corporativa. E continua, leva todo o treinamento para esse espaço físico, mas continua a trabalhar nos paradigmas da educação tradicional. Então, de corporativo, só tem um prédio que chama universidade corporativa. Então, ela é muito mais um conceito do que um espaço físico. Quando a gente conhece uma universidade corporativa, há que se tomar esse cuidado. Vê se ali está realmente funcionando um modelo de educação corporativa ou se é meramente um espaço físico com o modelo tradicional. Público-alvo são os funcionários daquela organização. Em alguns casos, se faz treinamento também em que clientes são convidados, cidadões são convidados, planejamento estratégico, se faz muito isso. E até familiares. Eu trabalhei semana retrasada num evento de uma organização em Brasília que era quem participava eram os funcionários e os familiares direitos. Uma preparação para aposentadoria porque a família também está envolvida nisso. Foi bem legal. Tá? O corpo docente... E ali faltou uma coisa. A menina que fez para mim esqueceu, mas eu falo. O corpo docente, em muitos casos, se dá preferência para educadores internos. Tem uma pesquisa que fala em 70% dos educadores normalmente são funcionários da empresa, porque são aqueles que conhecem o negócio. E é a certificação. Certificação costuma ser uma dificuldade. Porque a gente sabe que quem pode certificar são só universidades credenciadas pelo MEC ou Secretaria de Educação. As empresas não podem dar certificados chancelados pelo MEC nos seus processos internos. Então, a saída que muita empresa está encontrando é estabelecer um convênio com uma universidade credenciada pelo MEC para que então os alunos treinados possam ser certificados. O corpo ali, a menina deve ter esquecido, tecnologia. E aí a gente quando fala em tecnologia, pensa em tecnologia, é bom lembrar o seguinte, hoje em dia, para grande treinamento, treinamento de massa, treinamento de longo alcance, está sendo muito utilizado o que a gente chama de EAD, que é o ensino à distância, e aí entra a tecnologia como um braço importante nessa história. Lá no Instituto, nós fazemos alguns treinamentos à distância, porque tem tanta gente para ser treinado em alguns assuntos da área bancária, financeira, que nós não conseguiríamos treinar se não fosse à distância. Então, o treinamento à distância é um aporte da tecnologia importante, né? Que, segundo dados, reduz o tempo de treinamento a 50% e reduz os custos a 60%. Eu, especialmente, não gosto de treinamento à distância, não. Eu sou lá, eles dizem que eu sou, estou muito ultrapassada, porque estou treinamento que há distância, eu implico. Porque eu acho que treinamento tem que ser assim, sabe? Eu reconheço que ele tem a sua vantagem, tal coisa, mas eu acho que nada como um presencial que a gente não pode esquecer. Vamos lá. Alguns cursos que a abrangência dessa educação corporativa. Formação inicial, que são esses cursos de ambientação, né? E é bom que os cursos de ambientação já trazem todo o conteúdo da organização, já tem realmente o foco corporativo. Curso de licenciatura, formação pedagógica, essa questão de formar instrutores internos. É uma coisa que está super atual. As dificuldades contra a professora no mercado, nós temos trabalhado lá muito nos ministérios e nas organizações da Brasil com formação de instrutores internos. Pessoas que vão atuar dentro das organizações. ninguém melhor do que o próprio funcionário para repassar coisas da organização. A educação continuada que compreende atualização, perfeição, especialização, a educação técnico em vida de empresas, ensino superior de graduação e pós-graduação, pesquisa, processo de vida de operação de trabalho e renda, integração com a comunidade. São alguns aspectos do programa de educação corporativa. isso, segundo eles, é o que são os resultados. Maior comprometimento dos colaboradores para a diretriz estratégica, dentre eles a missão, rápidas respostas às situações, aos problemas do cotidiano, porque a educação é voltada para os problemas do cotidiano. sai um pouco do viés acadêmico, a educação corporativa para tratar de coisas do dia a dia. Por isso que eles preferem que, às vezes, os cursos sejam dados pelos próprios gestores, porque os gestores vão trazer esse dia a dia para a sala de aula, porque só eles conhecem. Colaboradores passam a se sentir coautores dos processos de desenvolvimento, competências profissionais e organizacionais trabalhadas, comportamentos mais colaborativos e conhecimentos sendo compartilhados de uma forma mais efetiva. Bom, aí está uma observação da Freire, que eu trouxe, que todo o processo de desenvolvimento ou de formação das pessoas deve estar alinhada à definição das estratégias de negócio e competências essenciais da organização. E esse aí é realmente o princípio básico da educação corporativa. Esse é a minha luta. Você tem que estabelecer todas as suas diretrizes estratégicas e dessas diretrizes estratégicas é que vai surgir os itens que vão contar no seu programa de formação. Pode continuar? Vou falar um pouquinho da prática do Instituto. Na hora do Instituto, aí eu vou referendar aqui a palavra do Antônio, a gente tem muito essa... Nosso princípio norteador básico é o seguinte, nós estamos trabalhando com adultos, pessoas que chegam ao Instituto já com conhecimento, com formação, com valores, com pontos de vista formados, com experiências, pessoas ricas em experiências. então a gente não tem em momento nenhum a pretensão de formar essas pessoas, de educar. Essas pessoas não são tábuas rasas, elas trazem muita coisa. Então a gente sai daquilo que a gente conhece como pedagogia, que é a educação centrada no professor, na pedagogia o professor, pelo menos na mais tradicional, é o centro das atenções, é aquele que vai trazer a luz para o aluno, que é aquele que não tem luz, porque a palavra aluno já diz o que não tem luz, então é como se a luz viesse na mão de um professor, a gente sai dessa pedagogia para aquilo que nós, Malcolm Molle, chamamos de andagogia, que é a educação centrada no aluno. Então nós trabalhamos no Instituto, eu acho que essa é uma grande diferencial que a gente tem feito laboratórios e mais laboratórios de educadores procurando refazer a nossa prática para uma educação realmente centrada no grupo. A gente trabalha acompanhando o que é que o grupo traz e o processo do grupo. Então quem orienta os nossos momentos de aula é o aluno. A gente faz aquele diagnóstico preliminar e a partir das características desse grupo é que nós vamos estabelecendo os nossos conteúdos e vamos trabalhando. E a gente sabe que o adulto tem umas características bem interessantes porque ele quer agora mais do que nunca eu acho que é um pouco de influência do momento que a gente está vivendo eles têm um sentido de imediatismo muito grande. Então essa questão de que eu vou ali para adquirir conhecimento não. Eles querem ir ali para aprender a fazer alguma coisa e alguma coisa que tenha culpabilidade mesmo. Principalmente é treinamento de executivo. Eles têm aquela coisa eu não posso perder tempo é uma coisa que está enganhada. Então eu preciso aprender alguma coisa que eu voltando para minha organização eu possa executar. Então a gente sai do viés acadêmico para muita prática muito laboratório eles trabalham bastante muito estudo de caso as aulas não são expositivas as aulas são baseadas em processos participativos do grupo e a gente até colocou no nosso lema que a gente está querendo descomplicar o complicado é a questão do aprender a fazer do aprender a fazer do aprender a aprender pode sim então essa que é a nossa premissa básica deixar de treinar por treinar abandonar a ideia de treinar por treinar para pensar num treinamento que possibilite a aplicabilidade imediata dos contegentes é sair e aplicar tanto que os nossos cursos costumam ter um retorno de um mês um mês e pouco dos alunos dois ou três retornos para eles nos trazerem esse relato o que vocês estão aplicando como vocês estão aplicando o que deu certo o que não deu o que nós vamos fazer diferente para realmente aquele treinamento ter como resultado uma mudança de atuação tá metodologia a gente usa a experiência orientada né que é baseada nos estudos de David Paul que depois foi nos Estados Unidos foi adaptado para o laboratório de aprendizagem com ciclo diferencial é tudo muito diferencial é tudo muito prático as atividades que vocês conhecem é dinâmica jogo de empresa ouro e freio que é de serpente de papéis muito vídeo estudo de casa exercícios em grupo parou ali então os preferenciais são a andragologia do Marco Noles que é a educação de adultos e o ensino não diretivo de Paul Rogers que essa questão da não direção tá na mão do instrutor do educador a direção do processo na verdade vem do próprio grupo né o grupo é que o grupo é que estabelece o seu processo o educador vai só orientando para que aquele processo estabelecido pelo grupo chegue ao resultado desejado a questão da avaliação né nós na verdade se eu pensar nos níveis de avaliação do Kipap que é a reação aprendizagem comportamento e resultados isso aqui é uma coisa boa de observar com vocês a ação do instituto para só naquela avaliação corriqueira da reação por quê? porque nós somos contratados para dar atanamento nas organizações na verdade nós não temos no Brasil ainda uma cultura forte de avaliação um minutinho tá mesmo porque veja gente nós temos tentado fazer isso nós temos tentado no momento que a gente vende um treinamento vender o que a gente chama de pós-venda e colocar essa avaliação de resultado que é a avaliação que você faz lá para ver se realmente o treinamento proporcionou o resultado esperado dentro desse pacote de pós-venda mas eles sempre oram como se fosse uma tarefa para estar vendendo mais seguidos não tem essa preocupação em avaliar o treinamento depois é uma coisa que nós estamos batendo a gente faz as propostas sempre compreendendo uma avaliação mais de resultado uma avaliação dentro da organização mas é sempre rejeitado mas nós continuamos lá pode ser que algum dia a gente consiga começar com isso bom tudo bem agora quando eu gostaria só de terminar com uma observação que eu acho importante realmente quando a gente fala de educação corporativa a gente sabe aquilo tudo se treina as pessoas ficam mais qualificadas elas vão influenciar diretamente a produtividade vai conseguir lá aqueles resultados estratégicos então o processo formativo é um fator preponderante para a efetividade organizacional isso é verdade mas eu queria terminar minha fala com a tela que vem aí depois que diz assim embora a gente reconheça isso sabe que o treinamento tem um impacto positivo para os resultados a gente tem que pensar o seguinte é a última tá eu até coloquei o entanto porque eu acho que a gente tem que considerar o outro lado da moeda trabalhadores mais qualificados trabalhadores mais produtivos alcance dos resultados estratégicos sucesso com a organização essa é a equação mas será que isso basta e a pessoa a pessoa tá ali só como uma peça pra ser um fator de sucesso da organização e ele como e ele como ser uma mão ele como sujeito como é que fica ele tá sendo remunerado só pra fazer a organização crescer então eu gostaria de deixar como mensagem final esse no entanto aqui né um processo de formação profissional orientado para o mercado e que tenha como principal objetivo o atendimento do plano estratégico da instituição e a consolidação da cultura organizacional não atende obrigatoriamente um projeto de formação humana comprometido com a justiça social não se pode esquecer que a atividade laboral deve ser prazerosa gerando resultados como desafios intelectuais e proporcionando sentimentos de auto valorização e oportunidade de desenvolvimento é a pergunta que ele sempre que está lá produzindo pra organização gerando resultado ele está feliz ele está autorrealizado ele está se sentindo valorizado a atividade dele é prazerosa realmente ou ele está sendo só uma peça de produção eu acho que esse questionamento é bom a gente ficar com ele né a educação corporativa se bem realizada ela produz sim resultados satisfatórios para a organização mas é preciso que as pessoas que trabalham com gente que trabalham com o ser humano tenham essa outra preocupação também e será que esse ser humano está satisfeito? será que esse ser humano está feliz? então eu acho que esse recado a gente tem que ficar com ele né obrigada a gente tem que agradecer a gente tem que